Já estamos aqui com o Thiago Tamé Vamos bater um papo com ele aqui Fazer um bate-bola rapidinho, né? Thiago, queria que você falasse um pouco sobre o seu CD Então, são 15 anos de Canção Nova Eu completo esse ano Estou com 33 anos de idade E ao longo da Canção Nova Eu participei de 7 CD's 7 projetos Fiz o projeto do Ministério Amor e Adoração Cantei com eles, teve o projeto de música e oração Que é o CD Encontramos o Cristo O CD da JMJ, o CD de celebração Do 15 anos do Monsenhor Jonas Abib E agora, enfim, nesse PHM 2016 Estou lançando esse CD Tempo ao Tempo Que é justamente Onde nós precisamos nos submeter Ao tempo de Deus, a hora dele Até porque nós no nosso dia a dia Já estamos submissos, submetidos A realidade do tempo, se a gente pega o nosso celular E para carregar o vídeo, a gente fica ali esperando um tempo Se a gente vai no médico, a gente senta ali Para ser paciente, para ser atendido A gente espera um tempo, se a gente vai pegar um ônibus Um trem, um metrô, um engarrafamento A gente fica, nossa, quanto tempo Quanto tempo para chegar um clamor Um milagre a ser atendido Quando a gente também reza a Deus e espera uma resposta Então, Tempo ao Tempo Que é esse CD também com canções Que falam dessa espera Mas que falam de confiança Que falam de vitória Que falam dessa experiência de se submeter a Deus Ao Tempo dele Que no Tempo dele os produtos são bem melhores E maiores do que os que a gente imagina E colheria sozinho Certo, Thiago E sobre o PHN esse ano? Eu vi um vídeo Eu nunca postei um vídeo no Instagram Aguardando em mais de 120 mil jovens, cara O que você me diz disso? Eu só tenho um coração muito grato a Deus Por essa juventude Que anseia por estar aqui Que anseia por esse encontro E é muito interessante Porque a cada ano Apesar de ser o 10 com oitavo PHN A gente vê que Os jovens vêm pela primeira vez Quando se pergunta ali naquele segundo ano Quem tá vindo pela primeira vez? É a maioria Então pra dizer o que? Que a canção normal continua atual E que esse Deus Continua atraindo cada vez mais jovens Pra essa experiência aqui Então celebrar essa festa de encontro com Deus Com eles Pra mim é maravilhoso É muito especial Quando a gente tá finalizando Queria que você convidasse a galera de Lavras E região do PHN do ano que vem Se Deus quiser E deixe-nos uma pequena mensagem Pro meu povo querido Lavras Que beleza Galera de Lavras Que alegria encontrar vocês aqui E eu quero deixar já esse convite pra 2017 2016 foi lindo Vocês estão acompanhando um pouquinho aí Do conteúdo Através do jornal Mas estar aqui é outra experiência Não é verdade? Outra É diferente Ter a sensação dessa juventude Sentir a pressão dessa experiência com Deus Realmente nos transforma Então nós a canção nova Espera por você em 2017 Vem pra cá Vem celebrar com a gente Vai ser bom demais Estar na presença de Deus Junto com toda a juventude que vem pra cá E a minha mensagem É que realmente nós temos um Deus Que nos ouve Que combate por nós Temos um Deus Que é atento a nossa voz Então quando nós nos submetemos A essa experiência De entrar no tempo de Deus Ele também cuida da nossa história Então Deus abençoe você A canção nova Está sempre de braços abertos Para te acolher Galera de Lavras Falou Galera de Agora com o Thiago Tamer Batendo papo bacana E o Fernando Lavras A informação ao clique de você